Olá, vamos resolver a questão 180 da prova amarela do Enem de 2018. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro da dimensão n por n com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de combate dessa peça. Na figura, está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8x8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e essa ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1 quinto. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é? Olha, uma questão de probabilidade de nível médio. Vamos lá? Olha, então temos um tabuleiro de dimensão n por n, então vamos chamar aqui, olha, de n e n, certo? Aqui temos a peça e a zona de combate da peça. Observe que se essa largura é n, a zona de combate será n menos 1, porque eu devo excluir aquele quadradinho onde foi colocada a peça. O mesmo acontecendo aqui, olha. Qual será a zona de combate? n menos 1, porque você tem que excluir o quadradinho onde está a peça. Agora queremos saber a probabilidade de se posicionar uma segunda peça aleatoriamente e essa peça ficar sobre essa zona de combate. Só que essa probabilidade tem que ser inferior a 1 quinto. Então você deve se lembrar que a probabilidade é a parte dividida pelo todo, ou seja, o número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. E então, como eventos favoráveis, temos o seguinte. Eu não quero saber a probabilidade de se posicionar a segunda peça sobre esta zona de combate da primeira. Então, olha, se eu colocar a segunda peça em cima da zona de combate, eu posso colocar tanto aqui na horizontal, que é n menos 1, quanto aqui na vertical, que também é n menos 1. Então, n menos 1 mais n menos 1, eu terei 2 vezes n menos 1. Agora, qual é o total de eventos possíveis? E eventos possíveis seria todo o tabuleiro, exceto ali onde já tem uma peça. Então, o tabuleiro todo seria n vezes n, que é n ao quadrado, menos a posição onde está aquela pecinha, que eu coloquei um quadradinho verde, certo? Agora vamos fazer, então, olha, a probabilidade. 2 vezes n menos 1, dividido por n ao quadrado menos 1. E essa probabilidade tem que ser inferior a 1 quinto. Bom, agora, como nós vamos sair daqui? Olha, se multiplicarmos aqui em cruz e desenrolarmos tudo isso, obteremos uma equação do segundo grau. Porém, se você se lembra da fatoração, aplicando aqui, você fará a questão com mais agilidade. Então, n ao quadrado menos 1 é o mesmo que n mais 1 vezes n menos 1. Agora, eu posso simplificar aqui, olha, n menos 1 com n menos 1. Então, teremos 2 sobre n mais 1 menor que 1 quinto. Olha como ficou bem mais simples. Multiplicando agora aqui, 2 vezes 5, 10. Multiplicando aqui, n mais 1. Vamos passar o 1 para o primeiro membro? Então, ficará 10 menos 1 menor que n. 10 menos 1 é 9. Então, 9 é menor que n. Ou seja, n é maior que 9. Queremos saber a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro. Se n tem que ser maior que 9, n tem que ser 10. Ou seja, um tabuleiro 10 por 10. Que você observa aqui na alternativa D, de dedicação no Enem. Bom, é isso. Ficamos por aqui. E eu te encontro na resolução de outras questões. Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!